Ações educativas também são realizadas no leste de Minas. Forças de segurança trabalham de forma integrada com o objetivo de prevenir e conscientizar a população sobre os acidentes e crimes de trânsito. A reportagem está aqui, pode balançar. A ordem de parada dos agentes não era para pedir documentos ou punir motoristas. A blitz educativa da campanha Maio Amarelo, realizada nesta segunda-feira na Avenida JK, no bairro Santa Rita, chamou a atenção dos condutores sobre os perigos no trânsito. Este piloto foi abordado, recebeu as orientações dos especialistas e comentou sobre os riscos que os motociclistas enfrentam. De acordo com a Abramete, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, mais da metade dos acidentes graves no Brasil envolve motos. Nosso objetivo aqui hoje é conscientizar esses motoristas da importância, chamar eles para esse movimento Maio Amarelo e conscientizarmos a respeito da importância de tomar certo cuidado no trânsito. A blitz é uma iniciativa da Polícia Militar Rodoviária, com apoio do Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do município e equipes de saúde. Ao longo de todo o mês, eventos como esse serão realizados para conscientizar os condutores sobre os altos índices de acidentes e mortes nas estradas e nas vias. Nós sabemos que os acidentes acontecem quando a prevenção falha. Então, uma pessoa que não se previne, ela pode colocar a sua vida em risco e também de todos os outros que fazem parte do trânsito. Então, fica aí o nosso conselho, você antes de dirigir, não faça uso de bebidas alcoólicas, antes de viajar você possa ter toda uma condição de saúde, de sono bem feito, de forma que você esteja apto a estar dirigindo, não só na área urbana, como também nas nossas estradas. De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, nos três primeiros meses deste ano, Minas Gerais registrou 1.911 acidentes em estradas federais, com 164 óbitos no período. O Estado lidera o ranking nacional. A escolha da cor amarela para a campanha de conscientização não é por acaso. De acordo com as autoridades, a maior parte dos acidentes acontece pela falta de atenção dos condutores, ou seja, são falhas humanas que poderiam ser evitadas. Por isso que a gente está sempre em evidência, tanto no trânsito, quanto nas ações educativas nas escolas. E o bem precioso à vida é o bem principal e elencado várias vezes no Código de Trânsito e está aí a ser evidenciado neste mês de maio. Obrigado. 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 Obrigado.